Fala galera louca pelos carrinhos RATWheels assim como eu galera, continuamos aqui, salão da iCast 5 2024 e aquelas paradaiadas todas, então vou mostrar mais pra vocês as mesas que estão lá no fundo lá né, mas eu quero pedir pra você que ainda não tá inscrito no canal aí mano, se inscreve, deixa o like pesadão, você só vai tá motivando eu a gravar muito mais vídeos como esse e vambora mano, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês, não esquece mano, fortalece se inscrevendo aí no canal, salão da iCast 5, bora pra cima aí com mais um Vijones aí pra vocês. Olha aí galera, vou começar com uns Breg Knights diferenciado aqui ó, peça já o seu, vai fazendo propaganda aqui de todo mundo filho, o que é bom é pra mostrar pra vocês, olha os quadros mano, que louco, isso aqui é uns ledzinhos ó, não sei se dá pra ver bem no vídeo aí, mas é um ledz isso aqui ó, da hora hein mano, que negócio top véi, olha o tanto que tem, BM ó, se liga, e se passa já o seu eu acho que dá pra você personalizar aí, deixar no esquema que você quer, eu acho, sei lá, olha que louco isso aqui ó, da mini do, que tem aqui né, a mini do salão, da hora ficou mano, da hora, ô da hora o trampo aí hein, diferente hein, aí galera, mostrar pra vocês aí ó, os endereços, se quiser só chamar, da hora, entrega pra todo Brasil, manda pra todo Brasil, aí ó, olha o responsável aí ó, valeu, muito louco hein, cai lá e ó, faz qualquer desenho né, é isso mesmo, fica muito chave mano, olha que legal mano, muito da hora mesmo mano, é, começamos já com os drags na diferente aqui, da hora, valeu mano, obrigado, vamos lá, agora vamos pras mini de novo, mais um vídeo onde, daí mostrando as mini pra vocês, muito legal galera, esse super aqui já chegou a mais de mil pontos, deu uma caída, um cuscão verde aqui, da hora, esse aqui também eu quero levar um desse mano, vou colocar pra vocês lá no grupo hein, quem não tá no grupo aí ó, primeiro link da descrição, entra lá que vai ter, isso aqui baratinho ó, ó Skyline, B300, muita coisa boa ó, o Kombi aqui eu não tinha nem visto aqui o Kombi mano, ó, é customizado, da hora, olha o Nismo aqui ó, isso tá da hora também hein, vai de um barão mano, mas é louco, isso é da hora, eu tinha alguns, muito louco, aqui, CNFT, da hora, Porschezinha, muito da hora, as artes aí ó, Bitcoin, vaca, show, aqui tem mais uns matchball, aqui mais as onlinezinha, aqui as duas minhas do salão aí ó, junta, essa tá mais cara ainda, desse já valorizou, mas a gente tá mais cara ainda mano, da hora, chão de bola, tomara que essas músicas não mudam direito né mano, aqui é o Barbie da gringa ó, e a mesma miniatura mano, só muda com o blister, né, aqui tá o boxezinho com todos, olha o grandão aí da barba, olha o editor, o editor é cheio dos bregas, é só a câmera do cara velho, vira aí vai, olha a câmera do cara velho, até é louco, nem a Globo tem uma dessa, da hora, vou botar uns banners aqui ó, vamos pra cá agora, vamos mostrar tudo, parece que eu tô no arreio, olha o pancadão, olha aqui tem uns, mini GT, olha o tanto do Mario aí ó, quem é fã de Mario que nem eu, vários Mario, mano, muita coisa da hora, mano, mano, muita coisa da hora, mano, a gente tem transporte, oi, tudo bem? muita coisa boa, hã? olha os velozes, da hora, escala maior, mano, muita coisa boa, mais velozes aqui ó, o nosso chaveirinho, vem aí que curte Pokémon, meio online também, tem das mais antigas, das mais novas, doideira velho, Star Wars, quem gosta de Star Wars, tem filme hack também, que tá precisando com a sua carrinha, Turma Carlos, ó, tipo os Monster Trucks da Turma Carlos, legal, mais veloz aqui, escala um pouquinho menor, volta pro futuro, show, malinha agora, vai lá pro fundo, opa, beleza? Tudo bem Ruki? Vem, defila, valeu, vambora, vambora, vambora pro fundo, aí galera, agora eu vou mostrar mais uma mesa aqui pra vocês, e com certeza eu vou fazer uns negócios aqui nos RLC, vamos ver né, vamos ver se tá alguma coisa, da hora, cadê Frank, as mini GT, o Frank me arrastou pra mostrar as mini GT, agora eu quero mostrar, mano, tem uma diferenciada aqui, velho, cadê? 900, Nossa, mano, tem muito mini da hora que vem a mini GT, ó, e o Frank é fãzão de mini GT, mano, o bicho tá saindo do Hot Wheels pra ir pra mini GT, quem aí tá igual ele, já comenta aí pra mim, mano, mini GT tá, ó, tem umas que já tá, o barato tá ficando louco, hein, tá ficando séria a coisa pra mini GT, era mais em conta, olha isso aqui, não dá pra ver muito por causa do Reflex, mas ó, umas mini bacana, né, velho, da hora, olha o tanto, mano, de Kaido House, cê tá doido, aqui tá da hora mesmo, hein, show de bola, nossa, headlink, cosquinha da hora, vou ver aqui, uns RLC, o preço do chaveiro, vai, ó, o chaveiro é original da Ferrari, 354, é louco, esse Gesser aqui é louco, né, que já tivemos, ó, Skyline, rosa, vou levar esse aqui, mano, quem não tiver no grupo vai perder, hein, vou ver esse aí, ah, essa Lamborghini, uma pura, louco, hein, é assim mesmo, olha isso aqui, velho, louco também, da hora, olha, mano, tem muita coisa, galera, não dá não, muita coisa, muita gente, o barato tá doido, ó, tá maluco, show demais, deixa eu ver se eu acho a mesa do meu parceiro Carlos aqui, pra me mostrar, deixa eu ver onde que ele tá, acho que ele tá pra lá, vambora, ó o homem aí, achei ele, ó, se escondeu, mas eu achei, velho, não tem pra onde correr, e aí, essas custom aí, tem várias? o meu espaço é esse daqui, ó, o seu é esse? é, olha, vamos mostrar aqui, fechou, aí a galera toda do grupo, aí sim, da hora, mano, tem muitas customizações aqui, ó, é louco, vamos lá, vamos mostrar aqui, é, os caras que eu posto aí no, no Insta aí, eles tem também, tem uma, uma rifinha bem legal, mostrar o endereço aqui pra vocês, se tiver curiosidade, dá uma passada lá, ó, Instagram do Carlinhos, tem tudo lá, esses mini, que eu vou mostrar aqui, se vocês quiserem adquirir, só dá um alô nele, beleza, galera, ó, organização pra quem gosta, mano, e demais, é esse aqui, ó, mostrar logo a linha Goof, que louco, que louco, que louco, tem uma mini bacana, tem mini normal também, aqui ó, do salão, custão do salão da IK4, tem super, olha as outras aqui, ó, cadê as caneca, não veio hoje não? do salão, ah, pra lasca, né, da hora, o cara fez com o Cybertruck, da hora, também, cadê aquela que tava no forno, no dia que eu fui lá na sua casa, cadê? Já era? Já foi? Tá lá ainda? Tá lá, a customização do homem, tá parecendo aqueles funileiros, hein, velho, que demoram pra entregar o carro, da hora, eita, velho, beleza, olha o tanto, galera, de custo, o custão também ficou da hora, ó, bem legal, custão, trocou as rodinhas aqui, né, do carro da Barbie, ficou bem legal também, olha esse guesser, mano, esse escapamento, é louco, ficou da hora, hein, deu uma valorizada, o motor também, ficou bem legal, o cara anda muito bem, mano, aqui é do salão, acho que do 1, né, isso aqui, acho que é, do salão da IKF-X1, isso aí é o casal, né, é o torre, vou mostrar umas outras ali, opa, aí, ó, outras custom aqui, galera, olha o tamanho, mirandinha, tá só, galera, cadê? Da hora isso aqui, ó, ó, gosta das bikes aí também, ó, bike em miniatura ao mesmo tempo, então, rato do Red Peak, olha esse cara da Ferrari, que mano, mano, que chave, hein, gostei, mano, muita mini bacana, não vou deixar de mostrar os Gasser, né, mano, esse Gasser, que lindo, mano, trabalho bem feito, olha essa Porsche, dá uma aumentadinha aqui, ó, aí, ó, Porsche, olha esse fuscão, que trampo da hora, hein, velho, que os cara faz, aí, ó, 164, dá o endereço aí, ó, que louco, ficou, velho, olha isso, tranco muito bem feito, tem umas Kaido House aqui também, muito louca, chave demais, mano, nossa senhora, ali tem mais também, ó, já tá até com os preços, custom é bonito e barato, mano, ó, olha o caminhão, da hora, velho, só as minas, mano, esse Gasser, que louco, 150 conto, mas é louco, hein, da hora, da hora mesmo, mano, olha as minas, da ideia dele, na mesa, porque já foi, né, muito da hora as minas, deixa eu mostrar aqui também mais, ó, caralho, tem boné, ó, da hora, isso aqui ficou bem louco, e aqui tem as canecas, que é da esposa do Carlinho, né, vou mostrar pra vocês aqui o endereço, ela personaliza as canecas, galera, muita gente boa ela, personaliza do jeito que vocês quiserem, ó, faz essas caixas a volta também, ó, muito da hora isso aqui, velho, o trampo dela é show de bola, vou mostrar pra vocês alguns modelos, mas não tem só esses, tá, tem outros modelos também, ela faz o que você quiser, mano, você manda a arte lá, pra ela lá, ó, só chamar no endereço aí, ela faz, faz essa caixinha, se você escolher um tema da fazenda, essa caixinha, olha ela aí, ó, apareceu, pegou e eu não pulo aqui mostrando as coisas dela, tava abandonada mesmo, tô falando aqui pro pessoal, tô falando aqui pro pessoal que você faz com o tema que eles escolherem, né, eu faço com foto, aí, ó, foto, o nome da pessoa, aí, ó, bem legal, galera, muito louco, ela vai fazer umas aí, estamos com projetinho aí, né, projetinho, não vou falar muito não, se não, isso, legal, top, e tem um teogramazinho também, eu tiro umas fotos, ó, ó, do veloz, ficou bonito, ficou lindo, ficou lindo, né, ficou da hora, da hora mesmo, aí, eu coloquei todas as fotos, dos filmes, ó, que legal, achei bem legal, ficou muito louco, e você é bem criativa, né, pra trabalhar com isso, tem que ter uma mente bem aberta, né, porque se pensar várias coisas, tá antenado, é, o filme do Divertidamente, dessa semana, que lançou, ó, a caneca já foi, já foi, e hoje, no primeiro horário, a pessoa já comprou, acabou, tá vendo, galera, coisa boa vai errar, tô falando pra vocês, não é pagando, né, que o negócio é bom mesmo, já comprei algumas, e tô com projetinho aí pra mais, da hora, show de bola, então, se gostar, mano, é só dar um pause no vídeo aí, chamar ela, e desenrolar, muito legal também, o trabalho dela bem, bem top mesmo, tem mais umas, customzinha aqui, Barbie, ó, que lindo, que lindo, mano, da Barbie, de repente, você gosta da Barbie mini, alguma coisa aí, ó, faz um kitzinho desse aí, presenteia alguém, pra você, mesmo se presentear bem legal, aqui ó, as custom, muito da hora, mano, muita mini bacana, é isso aí, obrigado, tá, tchau, galera, se liga nisso aqui, fazer diorama, ó, que louco, ó, em direita, ó, caso vocês queiram, olha só, ó, 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 mano, muito louco isso aqui, ó, muito sistemático, tem rodinha também, ó, que legal, mano, mas diorama, é louco, mano, top demais, olha o tamanho do boneco, da hora, tá jogadinha, ó, que louco, tem coisa legal, tem mais rodinhas aqui, tem mais aqui, umas minhas, tá feito, olha que legal, o expositor, é bem legal, tem mais bonecos aqui, ó, a gente tem que fazer uns jorando louco, ó, aquelas maquininhas de, tirar, refrigerante, esse negócio, da hora, show de bola, olha o carro do veloz lá, a gente já viu isso aqui, que da hora, hein mano, isso aqui é a rotina, podia lançar, mano, olha esse, que louco também, esse é o do, do rom, também do veloz, a rotina também não lançou esse carro, mano, da hora, hein velho, a gente que é fã de veloz, mano, muito louco, tudo nesse endereço aqui, galera, ó, beleza, se tão gostou de algum, break nice aí, só chamar, vamos lá, continuamos aqui, e aí, beleza, bem, nossa, os custom dos caras aqui, velho, pode ficar com a vontade, você vai pegar alguma na mão aí, valeu, obrigado, deixa eu mostrar aqui, o endereço dos caras aqui, agora é para quem gosta de custom, mano, tem muita coisa da hora aqui, olha isso aqui, velho, que louco, que louco, da hora, que louco, opa, desculpa, vizinho, da hora, que gessera, que curte os gessera também igual viu, que louco, que louco, que louco, que louco, mercedão, que louco, que louco, que tem mais também, outros custom, tem bastante, tem umas casinhas aqui também, os diorama, ficou legal, hein, olha só, olha isso, muito chato, olha lá, olha isso, tem até a rede leve, da hora, da hora, do fundo mano, show também, muito legal mano, troca dos caras, esse já é, nesse endereço aqui galera, endereço, olha que da hora isso aqui, velho, calma aí, com a drag bus, drag bus gigante, na hora hein, boné, tem uns gringos aqui também, velho, o cara tá falando os ingleses aqui, tá entendendo, é, quase tudo, o inglês meu é fluente, não fala nem português direito, velho, olha só, um par de machines no container, show mano, o negócio tá doido, tá muito lotado, velho, busquinha, 490, olha aqui ó, tem algumas luzes da hora também, ó, mini demais mano, sete do veloz, 550, quando você vier pra São Paulo, eu não vou levar, tá doido, casa do Toreida aqui tem também, mini do Saran, o barato tá doido, ó, 10 centos contra o Pix, se quiser comprar Asmen Lines, olha o tapetinho também, parecido com o do Oshiro mano, bem legal mano, acho que eu vou comprar outro tapete desse pra mim mano, igual eu falei pra vocês, primeiro eu vou gravar, depois eu vou fazer minhas compras, mal gostei aqui hein, mudar o estilo lá né galera, dos que eu mostro pra vocês, eu uso isso aqui de cenário, pra mostrar as miniaturas pra vocês, eu vou, acabar comprando outro aí, pra não enjoar aí mano, beleza? ó, tem várias, bonequinha aqui pra diorama também, nossa, impressão 3D aí, da hora, mano, os Prank Knights aqui louco, olha o Prank, para de gastar velho, achou o que eu tô falando? Skyline é bom, é mano, se você pesquisar, é o que eu tô falando pra galera aqui no vídeo ó, galera que pesquisa mano, acha velho, tá mano, que Johnny top, ficou grande aí também o vídeo, mas é isso mano, muita coisa legal pra mostrar pra vocês aí, e agora eu vou ir pras compras, vou ver como eu consigo comprar aqui, fui! Bom galera, vou ficando por aqui mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aí no primeiro link da descrição tem meu grupo do Insta, é, do Insta, do Atos, e tem meu Insta também, entra aí firmeza, lá vou postar várias miniaturas que eu vou adquirir aqui no evento aqui, fechou? Não esquece, deixa o like pesadão, fiquem todos com Deus, muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima aí, fui!